MECA declara Programa Sexta Básica, Rassuro Desafio, Bote e Reprocesso e Implementação. Turma, acompanhe a notícia completa. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral, declara Programa Sexta Básica, Dedeugné, Rassuro Desafio, Bote e Reprocesso e Implementação, Tamba Liga ao Produto Local. Governante, nós consideramos críticas ao público no dar passo positivo e no dia de dia de aglutão. Joaquim Amaral promete que o governo continua a cumprir o sucesso do programa de contribuição para a recuperação da economia. Rai Laren. E também até nesta básica, desafio o SIRNB, por também, desde o Estado, o SIRNB, o SIRNB, a companhia, o SIRNB, a assumir a responsabilidade, a nossa parceira e o de fornecer. O SIRNBgrande, nosso ministro coordenador, nós серo informacional 있는데요, a boa coordenação do Ministério Implementador, para ter sido o mérito e o SIRNB maquintal de好üğas críticas para a CISNB Estados Unidos, doаться em relação ao programa de como grau de imagem. Sem dúvida, 1.5, sem dúvida, mais bem, sem verificação. Fuso para dados ser nem los. O programa principal é o lançamento da cesta básica, mas bem, se aconselha no Adia Faliba Tempo Selog. O presidente da autoridade, Raiva Zé Sem, confirma que o programa é o Adia, que a autoridade tem o processo de preparação na coordenação do governo central do orçamento de Raiva. No Nemos, a autoridade se coopera com partes relevantes de recolha produto local e enclave o ICUCI para implementação do programa cesta básica. Cesta básica, na semana, o senhor ministro, até a semana, o senhor ministro coordenador, quando a transferência, quando preparativos ao cozinhar. Agora, a gente prepara a estrutura, o mecanismo, não é fácil, mas, mesmo, a gente vai botar, a gente vai ter, porque a gente vai ter, porque a gente vai ter o local, a gente vai ter, não é difícil. Então, a gente vai ter o esforço para, primeiro, o sosa dunia, o local, o serviço para o empresário, depois, o serviço para o empresário local. O serviço para o empresário local, o dia, a gente vai ter, não é possível, o serviço para o empresário local, o serviço para o empresário local. Entretanto, o ministro coordenador, o assunto econômico, promete que o esforço, no cesta básica, ele beneficia para o timor, o anjoto. O orçamento que o governo atribui para a cesta básica, o que o orçamento do Estado, tem que se reencarre. João da Costa, Domingos de Deus, Varta Teli.